Fala segurança do hospital! Ei macho, quanta mulher tem aqui? Quê? Quanta mulher tem aqui dentro, né não? Quê? Quanta mulher tem aqui dentro, surto? Ah, você tá falando pro c***, cara? Aquele palhaçada, eu tô falando que você não é humilde! É que você tava me chamando de surdo, pô! É palhaço, é palhaço! Tô falando com você aí, ó! Palhaço, tá achando o que? Que eu sou menininho? Médio que você solta nessa tua boca que o peixe morre pela boca! Ai, não dá nem pra entender o que você fala, cara! Ó, pega a visão! Pega a visão! Pega a visão que eu te mato! É, é, tá bom! Não? Hã? Meu Deus! Tá rindo? Tem algum palhaço aqui também? Tem paciência que você tá me perdendo os tripeiros com você, então é palito, tá? Tem esse cara! Opa, mulher! Opa! Vamos jogar sinuca? Ô, vamos jogar sinuquinha, nós dois? Não, não pode jogar. Não precisa jogar isso. Ah, nós aprende! Bora! Vamos jogar sinuquinha! Essa sinuca nem dá pra jogar, cara! Ei, moça! Ei, moça! Chega aí! Chega aí, moça! Vem cá, vem cá! Hã? Aquele maluco ali, tá sentado ali, ele tá meio mexendo! O que você acha de eu dar uma bala no meio da cara dele? Você acha uma boa ideia? Se ele te mexer, para! Pode ir lá! É mesmo? É contigo mesmo! Eu vou matar ele, hein! Deixa eu ver primeiro qual que é as intenções dele comigo. Eu ia conversar com as mulheres aí de lorotinha. É, pergunte o que ele quer contigo, né? Para ele mandar a resposta. O que ele quer comigo, tá? Só uma providência. Ah, parceiro! O que você quer comigo, hein? Toma! Levanta daí, capacho! Ah, agora ainda tá jogando, é isso! O que você quer comigo? Dá licença que eu tô descansando aqui, pai. Descansando? Descansando? Descansando o jogo, é? É, dá licença que tá atrapalhando aqui. Descansando o jogo, é? Você pega a misão, hein? Eu aprendi essa gíria ontem. Pega a misão, hein? Meu Deus! Deu banana! Toma! E da próxima vez, da próxima vez eu vou te falar. Eu vou te matar. Eu vou te matar, tá? Pega essa ideia que eu tô jogando na sua venda. Você depois não sentir a minha tenebrosidade. Deixa eu descansar aqui, na moral. Só sai fora. Sai fora o caramba, rapaz. Sai fora o caramba. Não precisa ficar bugando a animação aqui não, tá? Sai fora o caramba, viu? Caramba, rapaz! Eu tô brincando... Tá shroudной só no gocê? Tá� ranksa dość-se! Ah, tá indignado? Do que que é? Tipo, ruim que cê tá? Tá fazendo daqui? Ô caboclo. Ô caboclo. Meu Deus... Mas quando o homem mexe comigo, eu perco a noção, mas me sobe um sangue de ódio que eu fico perturbado com essas ideias, eu fico belotinha. Pô cara, só sai fora cara. Eu fico belotinha, eu perco bastante as ideias com essa ideia de Jerico pro meu lado. Só sai fora cara, tá chatão já, pô. Sai fora? Tá mandando eu sair fora do hospital público? Pera aí, pera aí que eu vou te mostrar o negócio, pera aí. Pera aí. Fala pessoal, boa tarde. Eu tô aqui no centro do hospital da cidade, eu quero fazer uma reclamação com esse cidadão que tá deitado, indignado lá no fundo, fazendo gesto, gesticulando indignação pra meu lado, provavelmente... Olha que o meu monteiro tá aqui. Cara doidão, pô. Você fica quieta, meu cara, larga. Cara larga, fica quieta. Tentando uma indignação com a minha pessoa e eu quero denunciar esse safado. Esse cara pra mim é safado. Na pior espécie. O escuta que é macumba, cara. Gostei na rede social. E agora, hein? E agora, hein? O cara é sato. Eu não dou sossego pra ninguém. Aí, o outro tá com as mulheres ali, falou com você ali, que é um pé rapado. Você poderia deixar a parte interna do hospital, que não é disponível aos pacientes. Aí, ele é paciente. Ele é paciente. Ele é doutor. É tudo médico. Tudo doutor, tudo médico. O CRM comprado, médico comprado, seu playboy, dá um fora daqui também. Eles podem ficar aqui. Esse daqui também é médico. Eu também sou médico. Eu tenho a cara de mendigo, meu também. Ah, você tá querendo me expulsar daqui, né? Eu te falo, eu só saio daqui amarrado. Eu só saio daqui amarrado. Caramba! Caramba! Eu vou tentar aqui tudo quanto sai daqui. Chama a boleta. Chama a autoridade. Eu tô em paz. Pode chamar a autoridade aí. Chama? Chama a autoridade. O cara do meu lado tá me encarando aqui. Eu tenho cara de louco agora. Eu tô ficando irritado com esse maluco, cara. Chama, seu corno! Esse cara... Ô, cara lá. Esse cara aí, eu acho que ele tá me provocando. Sabe por quê? Qual dedo? Esse cara aqui atrás daqui. Se você plantava nele, eu me cujo. Não tava nem isso aqui. O hospital, eu deixava de ser, cara. Mestre seco dele. Vou tentar ele, hein? Eu vou pegar a distância. Ai, meu Deus do céu! Parabéns, tá certinho, hein? Tá mal, cara. Essa mulher fica inteira, hein? Pera de chutar, eu... Toma, pai! E da próxima vez, eu vou te matar! Eu vou te matar! Tá entendendo, seu vagabundo? Que ótimo que eu tô no pé, cara! Isso que é briga, hein, cara. Muito creta. Levanta! Tá acertando o quê? Levanta! Não tá nem acertado. Cara, o que você quer, cara? Eu quero que você vá embora do hospital. Se você ir embora, aí tá acertado. Ele não consegue nem falar e nem escutar. Como é que é? Essa vozinha, hein? E o Itaquara rachada, aí tá difícil de escutar. Vambora! É? Tô em tapé pra todo mundo. Tô em tapé pra todo mundo. E aí? Agora você vai querer me conhecer? Tô! Tô! Seu tapado! Toma, médico, vai que é f***, ó! Vambora, cara! Vambora! 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 Como é que vai embora da quebra? Não dá pra pular! Não dá pra pular! Meu pau quebrou. Não dá pra pular! 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 Ó, e o recado é o seguinte pra todo médico nesse hospital aqui! Eu cheguei na parada, viu? Cuidado com o quê que eu sei... Eita, pera aí! Vai fazer o quê agora? Opa! Pera aí, seu médico! Pera aí o quê? É brincadeira, né? Não posso segurar assim não, cê sabe, né? E você pode matar os dedos do HP? Ui, credo! O homem é bala! Tô bala sem dó! Ele tem a pô que dá! Tu tem arma aí de automata desse cara? Tem não! Tô sem arma! Que matar o que sai fora, ô! Me solta aí o médico! Me solta aí pra fazer isso não! Vê o seu corno! Solta aí, rapaz! Chama DM aí, pô! Chama DM aí, pô! Chama DM aí! Quem é o corno? Corno da Pitocca, preto! Sai pra lá! Sai pra lá! Que tem, gente? Que tem, que tem? Vou reabrir o choco! Cara, o vervicho é o saco de todo mundo! Vortão, gente! Vortão, vortão mais um! Pai, todo mundo agora bota a mão pra cima aí! Vai, tá todo mundo vendido aqui nesse hospital! Vai! Cadê o cara de cabelo vermelho? Cadê o cara de cabelo vermelho médico? Bota a mão pra cima! Não chega perto de mim não, viu? Chama o cara de cabelo vermelho, o médico aqui agora! Chama! Chama ele aqui! Chama! Senão eu vou matar todos! O que você quer, cara? O que você quer? Chega pra trás aí! O que você quer, cara? Chega pra lá! Chega pra lá! Mas o que você quer da gente, cara? Eu quero um médico de cabelo vermelho! Só ele que eu quero! Calma aí! Você quer que eu vá atrás dele? Eu vou atrás dele! Cadê o médico de cabelo vermelho aí? Tá correndo, né? É! De cabelo vermelho aí, ó! Olha lá a moça falando! Aqui, ó! Seu corno! Seu corno! Tô dando tiro a cor da pitoca rachada! Bora, bora, bora! Nossa, foi a polícia aqui, gente! Bora, cara! Bora, cara! Ai, vamos matar! Ei, cidadão! Ei, cidadão! Opa! Tudo bem? Tudo bem! Parou, parou, parou! Boa na cabeça, cidadão! Bora, bora! Porque sim! Tem porquê sim, cara! Sai daqui, cara! Eu vou te matar, viu? Não fiz nada, não! 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 Ai! Nossa senhora! Nossa senhora! Sai pra lá, polícia! Bora, cidadão! Bora, cidadão! Sai pra lá! Vou bem andando! Parece que tá louco, cara! Eu sou louco não! Parei, 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 parei! Falei o quê? Para, então espera, espera! Parei, parei, parei! Vou cair! Não morri! Não morri! Ai! Eu vou morrer Ai! Eu vou morrer! Ahahahahahahha! Corre! Ahahahahahahha! Por isso me viu! Polícia me viu! Ainda bem que eu sou suspeito Se eu sou pego do fraco, os caras me deram esse tiro E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meti bala, cara Meti bala nos polícia, maluco Se me verem agora, vão descer chumbo em mim Meti bala, filho Os polícia vão voltar, gente Vou esperar ele parar Toma, besta Nossa senhora, tô jogando demais, gente Vai polícia ali Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou correr, vou correr É muita polícia Se eu parar, eu vou dar distância pra eles Virem atrás de mim Ai, tomei Esse foi o fim, gente Do maluco no hospital Cara, joguei bem ainda, não tinha como aqui Não tinha como Muita polícia Tentava com essa roupa colorida Cara, que saudade de gravar esses vídeos Atormentando a vida dos outros mesmo Aqui Eu infirdizei a vida daquele povo ali Rapaz no céu Você tá errado E você vai bater em mim De volta Você sabe que esse hospital aqui Eu já dominei ele agora há pouco, né? É nada O carro da frente aí, ô birota Vai, vai, vai Devoi o carro da frente O carro explodiu aqui, ó Eita, caçamba É, malandro, tá querendo? Tá querendo? Qual que é tu, hein? É sim Qual que é tu, hein? Tá de hacker? O carro tá de hacker, gente Parou, né? Parou, parou, parou Parou, parou, parou Parou, parou Parou então, parou Sem bater no meu carro então, hein É, ué Ai, já morreu, cara Aí, ó Pega ele, pega Pega, pega Pega, pega Pega Achei que eu tava errando o tiro, hein Alguém mais aqui vai querer mexer comigo nesse hospital? Alguém mais? É, alguém querendo mexer comigo? Ah, agora não tem, né? Bota a mão pra cima aí, ô careca Calma, calma Calma Tô de paz É de paz, né? Fica o recado, hein? Da próxima eu mato mais Tá entendendo? Tambada Aqui é o pau, rapaz Ô, parceiro Não tá vendo que eu tô aqui tentando tirar o carro? E aí, parceiro Cê chega empurrando os outros lá na hora de tirar o carro Não fala nada E aí, cê vai encarar aqui um mano de quebrada? Que isso, cara? Toma! Quê? Eu gosto de uma briga, viu, trota? Cê gosta? E esse golzinho é seu? E você, moça, tudo bem? Tá solteira? Não Gostaria de estar com um capaixo desse aí, não vai te dar futuro não, viu? Não, não vai ser Como é que é? Por que eu não? Tô sem roupa pra lavar Pai, que isso? Deixa eu doendo Ó, mano, vai dar futuro, né? Aí, ó Teu futuro é a morte, dê o futuro daqui a pé bom, menino Cê quer também? Cê quer também? Cê quer também, rapaz? Acho que eu peguei uma meia dúzia lá naquele hospital Cê quer também? Espero que não queira, né? Aqui comigo a conversa é uma só Cê acha que é sua besta? Aqui não tem besta Que é a sua, mano? Ficar matando os outros do nada? Tá louco? Do nada não Que a moça falou que eu não tenho futuro Aí você se liga, viu? Vamos chamar o God Que se converse com ele, mano Rapaz Se não me enrita não Que eu já derrubi uma meia dúzia tua lá no hospital Da mesma larga que a tua, viu? Gostaram desse jeito aí Falei que comigo a conversa é uma só Tá me entendendo? Tá olhando no meu olho, cara a cara? Cê tá olhando o cara a cara? Eu pareço algum lunático? Eu pareço assustado? Eu tô na razão Desse com o quadrado aí Cê se liga, hein, rapaz Vai! Tchau, pessoal! Tchau! Vai! Aí teve que merece, viu? Mostra o dedo meio pros outros, vai! Vai! Aí teve que você merece! Vai aqui agora Vem aqui que eu vou te mostrar Vou colar uma paulada dessa agora Não sei, vem cá Vem cá pra gente conversar, gente Eu tô louquinho pra conversar com você Tô louquinho pra conversar com você, viu? Vem cá Agora tá da risada, né? Para agora! Para! Ó, roubaram meu gol, cara Ai, que sem vergonha Acabar de pegar meu gol Ó, gente, fala o seguinte Essa pessoa não vai perceber Ó Ela vai ter que pegar a moto de voar A hora que ela for pegar a moto Eu vou pegar ela Adoro esse negócio de arrumar confusão com os outros Invento uma confusão do nada Ó lá, ó lá, ó lá Ixi, vai cair igual um peixinho, ó Parou Rendeu! Rendeu! Se rende! Se rende que é melhor pra fé Eu vou matar Cinco Quatro Três Dois Se rende que eu vou matar Se rende, ô praga Meu Deus do céu Isso foi por não ter se rendido para o Paulo Que tá porra Que tá porra De propósito? Se você acha que foi de propósito Eu acho quem que você quiser Que tá porra De propósito também De propósito Então tá sozinha na beira da praia? Tô sozinha na beira da praia Ou na beira da praia Eu vou morar no cabaré Você não tem um apartamento pra alugar não Falar de apartamento Tem um cara lá em cima Lá naquela casa lá, ó Tá vendo? Do lado do poste ali, ó Lá a cabecinha dele lá, ó Oi Bora lá Vamos lá Naquele lugar lá Ele é amigo meu É meu primo, é Primo e amigo, né? Tô de volta Não, vamos lá Não custa nada Ah, bagulho Que bagulho Fala direito, bagulho Fica falando em gê Que é bagulho Bagulho não Uma pendência Vamos utilizar norma portuguesa direito Não, não Pendência Pendência Ah, bagulho pra mim é tão uma bicuda Isso aí é um bagulho, ó Isso é um bagulho pra mim Você quer ver aí? Eu sempre dou aqui o bagulho Aqui, ó O que é bagulho pra mim? Isso aqui, ó Isso é bagulho Isso é bagulho Isso que eu acabei de fazer Entendeu? Isso é bagulho Vamos subir naquele apartamento lá, mulher Olha lá a cabeça do cara lá Eu não sou cego, não O cara lá em cima, gente Não tô ficando louco Olha lá, ó Ó Ô, tapado Você viu que tem um cara lá em cima, lá? Se eles não querem ir lá, eu vou lá Se ninguém quer ir, eu vou Como será que eu vou naquele lugar ali, gente? Puxar a arma Vou mirando até aqui Boa Boa Eita, rapaz Vai mexendo Olha Essa casa desse cara aqui Tá muito fácil de acesso, viu? Vou falar pra ele Ô, querida Essa tua casa aqui tá facinho de invadir, viu? Prestar mais atenção aí O cara nem jogando não tá Ô Ô Cê não quer me responder? Quer dizer que você é bom demais pra poder falar comigo Você é melhor que eu É isso que você tá querendo me dizer sem dizer É, malandro! Toma! Aí o cara não tem nada Quer ver a mulher tomar um susto? Fica vendo aquela mulher tomar um susto ali Hoje eu tô enchendo Hoje Fica vendo, fica vendo O rapazinho tomar um susto Ó Olha o povo tomar um susto lá no fundo Olha o cara tirando em mim lá, cara Aqui é vidro blindado Aqui não mata Olha que cara lá tirando em mim, gente Aqui não mata Vou atrás dele Ó, descendo bala, macho Ah, peraí A coisa que cê vai ver Cê tá mexendo com o Paulo Mexedor de pessoas hospitalares Ó o rapazinho, hein? E aí, ó Vai vir teu bonequinho Já tô tomando cheio da onde? Ali Toma, corno Corno Cordorela Lascada É polícia Tô manda aqui agora Ali, ó Ai, mui Me reto Me reto, me reto, me reto Me reto, me reto Acabou Acabou a arma Acabou a bala, né, corno Acabou a... Oxi 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 Polícia bugou no lance igual eu? Nossa senhora, meu povo Vou correr Vou morrer aqui Eu vou morrer o caramba também Vou deitar dentro desse mato aqui Nossa, que susto Que susto, gente Que susto, cara Ai, eu buguei Eu buguei, cara Nossa, que susto Editor, taca o replay aí pro povo ver Nossa, que susto Gente, o cara me algemou Ele me bugou aqui dentro, ó Ó os polícia aqui morta Me procurando, ó Serizinho aqui dentro Então eu mato isso Ele vai jogar um outro aqui dentro, ó Hoje é meio dia de sorte, meu Cara, qual é a chance disso acontecer? A hora que ele me algemou Eu entrei dentro dessa planta Que essa planta aqui Nem dá pra entrar dentro dela, não Nesse vídeo eu fiz a polícia de danada Nesse vídeo aqui, meu Vou falar a verdade pra vocês É muito aleatório Eu tava ali do lado da garagem Aí eu fui na casa do cara Que era a mansão fácil de acessar Agora, olha aí o resultado Que tá dando aqui, ó Só porque eu fui dar um susto Na turma ali de cima da casa, macho Pô, tá com medo agora? Acho que é a chance de eu sair daqui Saí Nossa senhora, cara Eu matei tudo Poxa, pão com um carro ali Agora sim a brincadeira tá formada, meu povo Nossa, me tamo aqui, gente Isso aqui foi foda, tá? Isso aqui foi sensacional Muito bom mesmo Aqui não é botão pra lascar Esse vídeo aqui é uma exceção de todos os outros Porque tá dando tudo certo aqui Tamo fazendo os outros de besta no último mesmo No máximo O TRP é pesado Ainda vamos adivinhar a turma ainda, ó Aonde pega tratamento, aqui? Ah, lá na frente não, macho Ah, obrigado Vou lá Eu tô achando esse hospital aqui um labirinto Nunca vi nesse hospital aqui Costa aí, costa aí Tá Os médicos não gostam que pulam o balcão não Mas Pera aí, chega aí Oi Ah, shit Here we go again Que vídeo fenomenal Esse eu me diverti, tá? Joguei demais Eu achei que eu joguei muito bem Cagado atrás de cagado Não imitou em quase tudo praticamente, gente Eu espero que vocês tenham gostado Peço gentilmente que me sigam Ó, falei bonito agora Peço gentilmente Que me sigam no Instagram, meu gente Arroba Paulinho O louco Me sigam lá Dá essa força pra nós Quem quiser comprar roupa da minha marca, gente Meu rostão bonito estampado aqui, ó Acessem lá na loja, tá? www.loja.com Ou .com.br Agora eu esqueci, Luiz Vai estar na descrição aqui, tá bom? E é isso, meu povo Um grande abraço pra vocês Do Paulo sortudo na situação Nesse vídeo foi sortudo, né? É nóis Um beijo na boca Cut! Tchau! 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 Tchau!